Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Música Ação! Mão, como vai! Mão, como vai! Você é bom lá! Mão, como vai! Ação! 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 Não! 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 Joia eles o que não me mandaram. Quem que é? Bem. Ai? Tia tia! Tia tia! Tia bela no MIRI. É. O que você está fazendo? Olha aí. Já está fazendo? Abre aí? Segue o vídeo. Segue a rosa! Segue a rosa! Segue a rosa! Segue a rosa! Tive! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música E aí Aos! Vem daqui a pouco! É de te! 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 Aos! Eita! É de te! É de te! É... Gostei, hein? Gostei. Gostei. Obrigado. 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 Obrigado.